Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal! Eu sou o Anderson Guedes, criador aqui do canal do Meu Cantinho Verde E hoje quero gravar um vídeo bem legal para vocês, né? Espero que todo mundo goste E o vídeo de hoje, pessoal, vai ser um vídeo bem legal porque eu vou estar mostrando a minha casa aqui na Espanha Para quem sabe, né? Eu já estou aqui na Espanha desde o dia 2 de agosto, tá? Não me mudei e recebi várias perguntas no meu Instagram, né? De pessoas perguntando se eu tinha me mudado para casa, se eu ia morar aqui na Espanha, né? Não me mudei, tá, pessoal? Eu tenho uma casa aqui na Espanha há mais de 10 anos, né? Poucas pessoas não sabem, mas eu venho muito para a Espanha Por quê? Porque eu sou casado com um espanhol, né? Sou casado há mais de 10 anos E aí E aí E aí E aí E aí Todo ano a gente vem porque a família dele é daqui, né? Ele é filho único Então a gente sempre está vindo aqui para a Espanha, né? Para ele ficar com a família dele Porque ele mora comigo aí no Brasil E aí Eu nunca comentei nada para vocês, né? Que eu tinha uma casa aqui na Espanha Porque não tem necessidade, né? Porque o meu canal é falando sobre plantas Mas hoje eu quero mostrar, né? A minha casa, como é que ela ficou, né? Depois da reforma Só por um motivo, né? Que tem a ver com o canal O que eu quero mostrar para vocês é a decoração Como foi que ficou Essa minha casa, né? Que ela estava reformando Há mais de 8 meses Isso Uns 8 meses que a gente botou ela para reformar Porque estava fechada, né? Tanto essa casa daqui de baixo Quanto a de lá de cima Estavam fechadas E aí a gente botou para reformar ela É... E aí agora Depois que ela está toda reformadinha Toda bonitinha Arrumada com a decoração Eu quero mostrar para vocês Porque eu acho que muitas pessoas vão gostar Da decoração Como ficou a casa Bem, eu cheguei aqui, né? Na Espanha No dia 2 de agosto, né? Que eu cheguei aqui Sendo que meu marido, ele chegou bem antes do que eu, né? Ele viajou bem antes Pelo fato de que ele precisava vir aqui Para poder mobiliar a casa, né? A gente trocou todos os móveis Porque ela já estava há muito tempo fechada, né? Então a gente trocou todos os móveis Compramos tudo novo, né? E ele veio antes para poder preparar isso Para quando eu chegasse, né? Aqui A casa já estivesse já mobiliada E aí ele me fez algumas surpresas Que eu não estava esperando, não sabia, né? Que eu quero mostrar para vocês Ele colocou, né? Fez umas decoraçãozinhas Com alguns cactos Para que a casa ficasse, né? Com a minha cara Então Ele acabou comprando alguns cactos, né? E colocou espalhado pela casa Para decorar E ficou muito legal E por isso que eu vou gravar esse vídeo, né? Quero deixar bem claro para vocês Que o intuito do vídeo Não é para mostrar minha casa Não é para falar que eu tenho uma casa na Espanha Tá? É só para mostrar a decoração, né? Até porque essa casa aqui é uma casa bem pequenininha Só tem um quarto só Certo? É uma casa bem simples Pequena É... E não é o intuito de mostrar a casa Em si Mostrar a decoração De como é que ela ficou E que eu queria compartilhar, né? Esse momento com vocês Ok? Então eu vou virar agora a câmera Para mostrar para vocês É... Como é que ficou aqui Espero que vocês gostem Deixem logo o like de vocês, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo E compartilhe esse... Esse vídeo com outras pessoas Que também gostam de cactis e suculenta Tá bom? Então eu espero que vocês gostem Beijo! E assista o vídeo até o final Bem, pessoal Já virei aqui a câmera, né? E aí eu vou mostrar para vocês Um pouquinho daqui da casa, né? Como eu falei É uma casa pequena É uma casa bem antiga Que a gente só fez... É... Reformar ela um pouquinho Porque tinha muita coisa que fazer É uma casa que estava... Muito tempo fechada Desde 2009 Que a gente voltou a morar no Brasil, né? Então isso aqui ficou fechado E aí a gente precisou, né? Reformar ela E aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho Tá bom? Essa daqui que vocês estão vendo É a sala Que já está com a porta aqui de entrada, ó Essa porta daqui Deixa eu mostrar para vocês Que aqui já é a rua Tem um carro da gente que está aqui, né? Fora Essa é a parte aqui da rua Passando por essa grade Tem essa porta de madeira De segurança, né? E tem também A porta da casa, né? Que essa daqui a gente colocou a porta nova É... Para cá, pessoal Tem esse corredor aqui Como vocês estão vendo Que tem essa escada aqui Que leva para a casa de cima Sendo que eu não vou mostrar para vocês Porque a casa agora ela está alugada A parte de cima, tá? Para um amigo nosso A gente alugou E lá em cima Depois da outra casa Ainda tem uma área grande Que eu acredito que amanhã Eu vou estar filmando Para mostrar para vocês Tá bom? Então aqui é a casa da gente, né? Que a gente reformou Para deixar ela do jeito que a gente queria Para toda vez que a gente vinha para a Espanha Ficar aqui, né? Então assim, ó A gente comprou de novo Essa porta aqui Que é muito boa O sistema de segurança dela é muito bom também Aí aqui a porta Aqui Aí aqui já é a sala, né? Que a gente colocou esse imóvel pequenininho Com a TV pequena Certo? Aqui em cima Meu marido Ele comprou esse cacto grandão aqui, ó Para botar como decoração Eu trouxe do Brasil Esses três bonequinhos aqui Aí tem uns cactuzinhos Tem um pug que ele comprou Porta-retrato E esse relógio aqui Então Para cá é a cortina Certo? E aqui Já é o sofá da cela, né? Que é um sofá cama A gente puxa aqui Ele sobe Igual aqui, ó E vira uma cama bem grandona Aí aqui ele comprou também, ó pessoal Esse quadrinho Tá? É Eu tô querendo pegar outros quadros Depois A gente vai botar aqui Para não ficar esse espaço branco, né? Todo Né? Aqui na sala É uma sala pequena, né? Como vocês estão vendo Aqui a gente colocou É O ventilador junto com a lâmpada Com a luz, né? É Junto Para cá Foi uma das surpresas, né? Que ele comprou também, ó Uma suculentazinha de artificial Claro Que eu não posso ter Planta aqui, né? Porque eu moro no Brasil Não moro aqui na Espanha Então É inviável ter plantas aqui E aí o primeiro A primeira surpresa que eu tive Quando eu cheguei, né? Quando eu entrei aqui em casa Foi, ó Esse cacto enorme Que ele comprou É uma luminária Olha que legal É um cacto bem grandão Verde E aqui, ó A gente acende E olha aí, ó Como ela fica Muito legal Eu fiquei apaixonado Adorei Queria até levar para o Brasil Mas ele é muito grande Eu acho que não tem condições de levar Só se você despachar ele sozinho Como uma mala, né? Mas corre o risco até de ele quebrar Não sei Eu vou pensar Olha o tamanho É bem grandão, tá? Não sei se dá para vocês perceberem Mas é um cacto enorme Custou mais ou menos uns 200 euros Mas é muito grande mesmo Deixa eu desligar aqui Para vocês poderem ver bem Aí ele fez essa surpresa para mim Comprou esses quadrinhos aqui, ó De cacto também É por isso que eu estou mostrando esse vídeo para vocês, tá pessoal? Justamente por conta da decoração da casa Meu marido ele fez essa surpresa para mim Decorando a casa com bastante coisas com cacto Para ficar a minha cara Então por isso que eu resolvi mostrar para vocês Aqui Minha casa na Espanha Que é uma casa bem pequenininha Como eu já falei, né? Ó, aqui já é a parte da cozinha Aqui é a sala, né? Onde tem um sofá Aqui já é a parte da cozinha já Olha aí Ele comprou essa mesinha pequena De quatro cadeiras, né? Comprou esses cactozinhos também aqui artificial, ó Olha que legal Muito bonito Eu acho que eu vou levar para o Brasil Alguns desses eu vou comprar E vou levar Pra cá Temos aqui a geladeira Tá aqui E esse armáriozinho Onde a gente colocou Micro-ondas, né? E o grill Ele é micro-ondas e grill E ele também comprou, ó Algumas coisas de cacto também Comprou uma luminária de cacto Um vasinho aqui de palma, né? Artificial E esse aqui de suculenta também, ó Artificial Olha que bonitinho Depois eu vou botar ela em outro lugar Porque ali ela está muito escondidinha Acredito eu que eu vou colocar ela ali na sala É... Aqui também ele comprou Algumas taças de café De cactos Olha que lindas as taças Acredito eu que eu vou colocar ela ali na sala É... Aqui também ele comprou Algumas taças de café De cactos Olha que lindas as taças Também eu acho que eu vou levar pro Brasil Que eu achei ela muito linda Tem essa taubazinha aqui, ó No formato de cacto Que é pra fazer... Colocar espetinho, né? E aí, ó Tem formato de cacto também Que ele comprou E um quadrozinho aqui no fundo com alguns cactos Essa boneca aqui eu trouxe também de Recife Pra poder decorar a casa, né? Aí pra cá Já a parte da pia, né? Olha aí Aqui ele comprou também esses dois quadros também Pra decorar Aqui a casa Aqui É o sistema de aquecedor da casa Que aqui, como faz muito frio, né? A gente precisa de ter aquecedor Pra aquecer, né? Tanto a água da pia Como também dos chuveiros Esses pratinhos que estão espalhados aqui, pessoal Foi que eu trouxe tudo do Brasil, né? O pratinho da minha loja Do meu cantinho verde E o pratinho das coisas da Adri Que é o canal da minha amiga Adriana Que eu vou colocar aqui em casa também E o outro canal da Adriana Que é meu quintal e Joaninha Então a gente... Ela me deu, né? Esses dois aqui de presente Eu trouxe esse E eu vou colocar aqui em casa Acredito que no meu quarto Pra eu ter algumas coisas do Brasil aqui, né? É... Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês Que eu fiquei surpreso Olha isso aqui O que ele comprou também Até os copos de cactos Essa casa tá... Só faltou... Eu fiquei até preocupado Porque quando eu tava no Brasil Ele disse, né? Que tava deixando a casa muito top Que eu ia gostar Que ia ter muitas surpresas Eu tava até com medo Porque eu pensei que ele ia pintar a casa de verde, né? Pra parecer com o estilo de cacto Mas graças a Deus ele não pintou Mas comprou vários quadrinhos de decoração, né? Vários cactos ali Que eu achei bacana Gostei pra caramba Muito! Ele sabe como é que é meu gosto, né? A gente já tá junto há 10 anos Então ele acertou de mão cheia Então, ó... Aqui já vim pro meu quarto Olha aqui Que ele também botou essa coxa De cactos Olha aí E aquele quadrinho ali também de cacto Aqui também tem, ó... O ventilador com lâmpada É bem prático Porque a gente pode acender aqui A luz, né? Então, olha aí, ó... Ele colocou esse quadro aqui também Que ele comprou É em estilo 3D, ó... Ele sai pra fora O cactozinho E ficou muito bonito Muito bonito mesmo Olha aí a cama que linda É uma cama baú Embaixo tem uma partezinha, né? Pra guardar roupa, malas Se... Se a gente quiser Pra cá Tem mais cacto também Tem uma janelinha aqui Que dá pra escada Que sobe pra outra casa Lá de cima da gente, né? Mas como eu falei pra vocês Tá alugada Então, pra ter circulação, né? Porque essa casa aqui, pessoal Foi dos meus sogros Que eles compraram Há muito tempo atrás E... O correto Isso aqui não existia Tudo isso aqui que vocês estão vendo Era uma garagem Então... Aqui... Era a porta da garagem Que entrava com o carro, né? E aquela porta da entrada Já a pessoa saia E subia pra casa de cima Então... Eles acabaram... Criando, né? Essa casa aqui há muito tempo atrás, né? E deixou ela sempre alugada Até que a gente pegou ela Então, ó... Pra cá É o quarto Por isso que vocês estão vendo, né? Que é tudo muito pequenininho, né? A gente tem até outras casas Que também estão alugadas Mas... Maiores Bem maiores do que essa Mas a gente preferiu ficar com essa Porque é algo que a gente só vem aqui Uma ou duas vezes por ano Então não tem necessidade De a gente ficar com uma casa maior De três, quatro... Quarto, né? Como a gente tem lá no Brasil Então, ó... Aqui é o quarto E aqui... Já seria... É... Outra parte Que a gente colocou... O guarda-roupa Tem mais cacto ali Ali já tá minhas malas Com algumas comprinhas que eu fiz É... E aqui tem um sofazinho Que a gente comprou, né? No caso, meu marido comprou Antes de eu chegar É... Que é um sofá-cama Ele vira uma cama de solteiro Então, até quando a gente vem com amigos pra cá, né? Vai ser até melhor É... Eu tive dois amigos do Brasil Que ficaram hospedados aqui Quando a gente chegou Né? Mas era um casal É... Mariana e Rafael E eles acabaram ficando naquela... Parte ali do... Do sofá-cama Por quê? Porque é um sofá-cama que ele fica... Enorme Não sei se dá pra vocês perceberem Mas... Ele fica praticamente do tamanho de uma cama king De uma cama de casal king Então é muito grande Então eles acabaram ficando aqui E... É... E aquele dali Esse caso Vinha algum amigo solteiro, né? Que aí tem como ficar Porque ele... A gente puxa aqui E ele vira uma cama de solteiro Aqui é um guarda-roupa bem pequenininho mesmo Olha aí Tem algumas roupas minhas que eu já coloquei, né? E aqui tem algumas malas com as compras que eu fiz Que eu vou levar pro Brasil E... Aqui é o banheiro Que também é um banheiro bem pequenininho, tá, pessoal? Deixa eu mostrar pra vocês, ó É um banheiro que ele não tinha A gente teve que adaptar muita coisa aqui na casa Porque é um banheiro que não tinha luz, né? Não tinha lâmpada aqui no teto Que é como é que ele é pequenininho Ele é... Tem essa parte aqui que é descida, ó Então o que é que a gente fez? Pra não ficar um banheiro escuro A gente comprou esse espelho Aqui já vem embutido já a luz Então é uma luz tão forte Que ilumina o banheiro todo Então ele fica bem iluminado o banheiro E esse aqui tá tudo novo, tá, pessoal? A gente teve que mandar quebrar tudo Tudo, tudo mesmo A privada é nova Essa parte aqui dos azulejos é nova A pia também Tudo novo A gente mandou quebrar tudo Fazer tudo novinho A parte aqui, ó Do... Do chuveiro A gente mandou botar essa pedra Pra dar um destaque aqui E aqui a parte do chuveiro Que é toda nova também É... A gente futuramente vai mandar colocar aqui, ó Uma lâmina de... Uma lâmina de... Espelhada De espelho Pra dar a sensação do banheiro ser maior Acho que vai ficar legal A gente colocar aqui Subindo isso aqui tudinho Espelho Eu acho que vai ficar legal Mas isso aí a gente vai fazer mais pra frente E é isso, pessoal Aí, ó Foi um tour bem pequenininho Bem rápido, né? Porque é uma casa bem pequena Como eu disse a vocês E... É... Retomando, né? Voltando a falar O que eu falei no começo do vídeo O intuito do... Do vídeo aqui no canal Do meu cantinho verde Só foi pra mostrar a mesma decoração Daqui da casa Como ela ficou Porque vocês viram, né? Que tem bastante cacto Né? Tem quadros de cacto Tem bastante coisa que meu marido colocou aqui Olha aí, ó Então por isso que eu Resolvi gravar esse vídeo, né? É... Olha aí Aqui a salinha Com mais cacto Não ficou uma coisa muito pesada Com muita informação Porque eu tinha falado pra ele, né? Pra ele não comprar muita coisa Porque É uma casa pequena E também a gente não vai vir morar aqui, né, pessoal? Não vamos vir morar aqui na Espanha A gente tá morando no Brasil, né? Até agora a gente resolveu ficar por lá Então não tinha necessidade de comprar muita coisa Por esses dois motivos, né? O primeiro é porque a gente não vai vir morar aqui E o segundo porque a casa... Essa casa é pequena, né? Então quanto mais móvel estiver Menor a casa ela vai ficar Porque eu tinha vindo aqui, né? Antes de fazer a reforma, né? Que foi... Eu estive aqui com minha irmã Foi em junho do ano passado, né? Então a gente esteve aqui É... A gente sentou Deu uma olhadinha no que é que a gente ia fazer O que é que ia modificar Então... Como a casa tava muito tempo fechada Tanto essa daqui de baixo Quanto a lá de cima Tinha muita coisa que tinha que fazer, né? Então eu peguei a casa É... Na parte que ela tava Bem... Bem suja Bem... Desorganizada, né? E depois que eu voltei, né? Que a gente pagou um rapaz Pra ficar fazendo essa reforma Enquanto a gente tava no Brasil, né? É... A gente deixou o nosso amigo Que a gente alugou a casa lá de cima Tomando conta, né? Pra ele ficar observando aqui a reforma E aí quando eu voltei Eu encontrei ela já montadinha Tudo bonitinha Já mobiliada Com os móveis Com os quadros Então assim... Eu... Simplesmente adorei Foi um... Um câmbio, né? Uma mudança muito grande Claro que tem muita coisa Que vai ter que mudar, né? Tem essa parte aqui Que a gente vai mandar tirar Isso aqui são tubulações Antigas da casa Que ela tem Que são tubulações de ferro Então elas ficavam expostas Então tava muito feia E a gente mandou colocar isso aqui Como paliativo Mas a gente vai mandar tirar isso tudo E também essa parte aqui da califação, né? Pra esquentar a... A água Que é um sistema bem antigo Deixa eu mostrar pra vocês aqui dentro Olha como é que é É um sistema bem antigo que tem, né? Pra poder esquentar a água Então aqui tem um botijão de gás, ó Como se fosse um fogão, né? E toda vez que a gente liga Algum... Alguma pia Ou vai tomar banho Ele acende aqui um foguinho E vai esquentando a água, ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó... Eu vou ligar aqui A parte aqui Pra vocês verem como é que ela vai acender ali, ó Automaticamente Ó... Tá vendo ali? Então aqui a água já vai sair quente, né? Já vai sair uma água quente A mesma coisa acontece Quando a gente toma banho, né? Praticamente mais no inverno, né? Que a água aqui é muito gelada Então, ó... Como as tubulações são? São tubulações antigas Tá vendo? E tudo exposta pra fora, né? Na parte de fora A gente mandou botar essa partezinha aqui Porque ficava... É... Um pouco feio, né? Ela exposta A gente mandou colocar Essa portinha aqui Mandou fazer sob medida E mandou colocar essa partezinha aqui, ó Pra poder esconder os canos, né? Ó... Ali dá até pra ver, ó Tá vendo? Mas isso aqui a gente vai mudar tudinho futuramente E é isso, pessoal! E aí Tchau! Tchau, tchau, tchau!